Acolhimento e solidariedade aos mais necessitados nesse período de frio é um dever de todos nós. Diversas cidades se mobilizam para prestar apoio e serviços de assistência às famílias em situação de rua. Em Santa Catarina, quem enfrenta a massa de ar polar que chegou ao Brasil na semana passada, a Secretaria de Assistência Social de São Joaquim monitora as ruas para acolher e prestar ajuda. Estamos atendendo também com cestas básicas, cobertores, colchão. Fizemos atendimentos, vários atendimentos a domicílio e muitos aqui na Secretaria também. E esse atendimento do albergue temporário com a buscativa, as rondas noturnas que é feita todas as noites. Na capital gaúcha, a Prefeitura de Porto Alegre, junto com a Fundação de Assistência Social e Cidadania, realiza trabalhos de acolhimento, alimentação e banho em um ginásio improvisado na cidade. A Defesa Civil Municipal e do Estado vinha apontando então a situação de ciclone. A gente tão logo identificou essa possibilidade, já lançamos mão da perspectiva de estar junto ao Poder Público e Sociedade Civil pensando estratégias de administrar as vagas de acolhimento à população que porventura viesse a ter interesse em buscar um acolhimento, um subsídio para se proteger da mitra arquidiocesana, contribuiu muito para o sustento dessas pessoas que procuraram um espaço de acolhimento. A Comunidade Fraternidade Caminho também promove assistência no município. Estamos fazendo uma campanha de arrecadação de roupas, cobertores, meias, tudo aquilo que você puder nos ajudar neste tempo de frio para doarmos aos pobres, os filhos prediletos, aqueles que se encontram nas ruas, desabrigados, aqueles que estão no seu trabalho, no dia a dia. Já no sul do país, a Arquidiocese de Belo Horizonte, em Minas Gerais, deu início à campanha do agasalho para ajudar os irmãos de rua. Faça a diferença, ajude aqueles que sofrem neste período de baixas temperaturas. Entre em contato com a paróquia ou secretaria de assistência social de sua cidade. Não custa lembrar o ensinamento de Santo Agostinho. Não existe verdadeira amizade senão entre aqueles que Deus une pela caridade.